Repetindo um bom dia a todos aqui, a pedido do Presidente, a pedido que eu tivesse muita palavra, para estar agradecendo a pessoa de Pernodona, de Vododona, toda a família por esse café maravilhoso que a gente acabou de receber aqui. A Pernodona acabou de falar de tudo o que ela faz na vida, ela gosta de fazer o alivio. Só mesmo que vem, tem de novo, depois de novo. Mas é um prazer. Eu inclusive falei para o Pernodona que tem coisas que é tradição, assim como a morada é tradição, é tradição para mim também, todo lugar que eu como, vai para os meninos, vai enchendo a sacolinha depois de me levar mais. Mas é brincadeira, eu quero agradecer mesmo de novo a sociedade, da que se abençoe a toda a família, São Sebastião Nacional da Glória, e eu acho que é uma maneira que a banda tem de agradecer, é através da música. Então a gente vai tocar uma música aqui, é agradecimento para esse café, e a música não poderia ser outra, senão uma música composta pelo grande compositor, que foi meu tio Ataíde, o esposo, minha senadora, ele que, indiferente da banda que fez parte, fazia música para todas as bandas de Minas Gerais e do Brasil inteiro. No entanto, ele é autor de centenas de músicas. Então aqui, como ele homenageou o maestro José Anastácio Coelho, nós vamos tocar uma das suas composições, que é o gabardo José Anastácio Coelho, agradecendo esse café maravilhoso que nós vamos receber. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Três minutos. Três minutos. Amém. 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 Amém.